Agora mais uma notícia de solidariedade. A Igreja Assembleia de Deus está coletando doações de moradores para fazer cestas básicas e distribuir a população carente da ilha. Por conta da suspensão do turismo na ilha e o fechamento por tempo indeterminado de pousadas, bares e restaurantes, a comunidade vai vivendo como pode para se abastecer. Pensando nisso, a Igreja Assembleia de Deus em Noronha está coletando materiais de limpeza e alimentos para fazer cestas básicas. A proposta da Igreja Assembleia de Deus aqui de Noronha ajuda os fiéis necessitados nesta época tão difícil de quarentena por conta do coronavírus. Afinal, a maioria das pessoas vive do turismo, que está suspenso por tempo indeterminado. No momento em que a ilha vive toda essa situação da pandemia do coronavírus, a ilha vive em função do turismo. Então, 95% da ilha está parado. E muitos dos moradores da ilha estão encontrando dificuldades no sentido de abastecimento e até da própria garantia da sustentabilidade da família. E aí a Igreja, com um papel fundamental na sociedade, recadou alimentos donativos que foram doados, assim para a gente atender essas famílias. Os produtos das cestas básicas são doados por empresários e moradores. Até agora, já foram entregues seis cestas e a promessa é entregar mais para a população, que agradece a ajuda. Eu quero agradecer, né? Porque é tudo que Deus me manda no momento certo. É verdade. Eu agradeço a Igreja, a todos que eu pastor, a todos que estão envolvidos nesse meio. E se empresários e moradores desejarem doar e ajudar, o pedido é que sejam entregues mantimentos na própria igreja, localizada na Floresta Nova. Quem quiser doar mantimentos, pode trazer aqui na igreja, que a gente está fazendo a coletagem dos alimentos, para fazer a montagem da cesta básica. E como foi na Igreja Primitiva, né? Todos se uniram para ajudar um ao outro. Um ao outro ajudou e a seu companheiro disse, esforça-te. Então, a igreja está ajudando a comunidade de Fernando de Noronha. Legenda Adriana Zanotto